Aí vamos Dejame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no queda salida, porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Dejame que me sientas en marcha de su amor Dejame la sangre con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así Uh, 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 uh Ah, déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no quedas salida, porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te guarda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque si, porque si, porque si Porque esta vida no quiero pasar más O sea, que ansiedad seguí por it Si, aunque no veras fácil Pero no te has esperado Y te loялé Tampag petنا Claro, cansa He's equals A la pequeña blurry jaque Bueno, cansa ¿Por qué no es posible? O que é lindo que tem aqui na grande esse casco, não? O que é? O que é? O que é? O que é? Que louca! Quero saber que a vida contigo não vai terminar Porque sim, porque esta vida não quero passar mais um dia inteiro sem ti Porque sim, porque enquanto espero por ti me moro e não quero seguir assim Se inscreva no canal Canto bajo relieve Nave, tierra, sigo tu voz Bailo brotado de ilusão Um sueño viviol para os dois Que outra coisa É um árvore mais que liberdade E se te abraço É para sentir que a nosso amor nunca podrão sacá-lo de raiz E aí É só aí que se planta. Bom, vamos lá. Amor deu uma porta mais larga? Sim. Agora sim, eu estou filmando. Sim. Vamos lá! Não vai cair! Você quer que esteja recitada? mas, você te conta? mas, você me deu certo? mas, você me deu certo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tuve o valor